No residencial Orlando de Moraes, a própria vizinhança cuida da área pública. Praça bem cuidada, por isso que a gente tem que ir, né? Dona Cristiane mora aqui, vai fazer 11 anos na região. Por isso que é interessante que as pessoas tenham essa consciência de cuidar e não jogar lixo, né? Sim, com certeza. Nós cuidamos com o maior amor e carinho do mundo. Aqui é muito bom, é mais familiar, uma praça familiar, onde é cuidado por todos os moradores. Segundo o levantamento da Comurg, mais de 60% dos resíduos abandonados em vias públicas tem relação com a construção civil. São entulhos, galhos, móveis e eletrodomésticos, descartados de forma incorreta. E pode dar multa. 80% das pessoas, quando notificadas, elas resolvem, elas vão lá e fazem a limpeza. O restante, a gente tem que continuar com o procedimento, fazer a devida autuação e aplicar a multa. Segundo a Comurg, cerca de 40 colaboradores atuam no processo de fiscalização do lixo irregular na capital. Todos os meses, uma média de 3 mil notificações são aplicadas. O fiscal identifica que tem que fazer a notificação, o fiscal já prontamente faz a notificação e dá o prazo para o proprietário do imóvel, para quem está causando esse dano, ele tem o prazo para resolver o problema. Para retirar o entulho, o morador pode pedir o recolhimento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas, ou levar o lixo para um dos quatro ecopontos espalhados pela cidade. No Guanabara, na rua GB5, esquina com a rua GB6. No Faisalville, na avenida Nadra Bufaisal, esquina com a avenida Madri. No Jardim São José, na rua Frei Nazareno Confalone, esquina com a rua Irmã Maria Bernarda. E no residencial Campos Dourados, que fica na rua Aracati, esquina com a rua São João Del Rey. E aí a gente mostra um exemplo de como não deve ser, um exemplo da falta de educação de muita gente. E olha que nós não estamos na periferia não, nós estamos no setor Campinas. Esta aqui é a rua Perimetral, próximo ao cruzamento dela ali, com a rua das Laranjeiras. A gente está a duas quadras do ginásio de esportes de Campinas. E olha a situação desse lote. Aqui não tem calçada, só tem lixo, ó. Ó, pra passar tem que pular. Todo tipo de entulho, todo tipo de lixo, galhadas. A intenção não é somente punir. Jamais. O importante pra nós é que a população tenha essa consciência. Isso aqui nós vamos limpar aqui, se você voltar aqui na semana que vem, possivelmente vai ter o descarte regular aqui novamente. Então o importante é a população se conscientizar de dar a destinação correta para os resíduos.